O evento nasceu tanto da demanda de alguns licentes como até de alguns docentes que nós, enquanto alunos de direito, nos posicionássemos enquanto esse momento tão importante da sociedade que está acontecendo e que nós tivéssemos esse posicionamento. Na semana passada, o Centro Acadêmico organizou uma Assembleia Geral em que nós colocamos especialmente essa pauta do impeachment para que fosse votada pelos alunos para que nós conhecêssemos e tivéssemos uma opinião e um posicionamento geral dos alunos da faculdade de direito a ser tomado e esse posicionamento saiu especialmente contrário. A partir do momento em que nós tivemos esse posicionamento contrário na Assembleia que nós passamos a organizar esse evento junto com alguns professores especialmente alguns setores da sociedade ribeirão pretana para também trazer, para movimentar essa discussão que a gente acha que é muito importante, o momento que a sociedade está vivendo e nós consideramos que era essencial fazer esse evento para mostrar o nosso apoio também àquilo que está acontecendo. Então, da nossa faculdade deu, se eu não me engano, 88% contra o impeachment que a gente fez a votação. Aí, 88% contra, acho que uns 6% de abstenções e outros 6% a favor. Mas esse juiz cometeu tanta arbitrariedade e não conseguiu, não conseguiu encontrar o crime do Lula? O crime da Dilma? E agora essa cooperação pode ser anulada, como foi anulada a Banestado por conta de um juiz translocado, de ódio ideológico. No entanto, nós percebemos que vários outros juristas batem palma para isso e ao invés de defender o Estado de Direito, não. Se acobertam nas suas togas, dentro da sua legalidade para dizer para a gente, não, a gente tem sim que aceitar o impeachment. O impeachment é político e a presidente Dilma é uma mala sem alça, é uma chata, histérica, uma mulher desgovernada. Como é que ela pode governar o Brasil? E aí os bandidos se reuniram com os juristas para violarem a nossa Constituição e quebrar mais uma vez o nosso voo de galinha democrático. Mais uma vez a nossa democracia dura 20 anos só. Porque sempre falta combinar com o povo. Porque dá voz para o povo brasileiro, o povo brasileiro sabe o que quer. E sabe o que quer mais democracia, mais igualdade. E é por isso que eu faço um apelo a todos vocês que estão aqui. Um apelo que nós usamos o nosso corpo. O nosso corpo precisa sair às ruas. Não adianta ficar atrás do computador. Nós precisamos nos fazer presentes. Ah, mas eu sou só mais um, mais um, mais um pinguinho, mais uma folhinha, mais um grãozinho de areia. Você não precisa ser o seu CPF, o seu sobrenome, os seus títulos. É só mais um, na rua. Porque a gente precisa inibir o STF de continuar com o golpe. Porque o STF quer dar o golpe. O STF já se manifestou. Ele não quer se manifestar sobre questões políticas. Que o bandido do Eduardo Cunha faça o que queira. Ora, não coloque em votação o afastamento do Eduardo Cunha. Deixam o Eduardo Cunha presidir o impeachment. Ele vai sair dessa presidência da Câmara e vai para a cadeia. Mas serviu aos demais bandidos e aos juristas cheios de ódio. É uma questão de honra. Não é só questão de honra. É uma questão histórica. Não deixar, mais uma vez, que a gente tenha um voo de galinha democrática. Que a nossa galinha seja abatida. Nós somos águia. Nós queremos voar alto. Nós queremos muito mais para o Brasil. Nós não somos uma elite que quer viajar para Miami. Que quer morar em Miami. Que tem vergonha de ser brasileiro. Nós temos que ter um dia orgulho de viver nesse país. construído pela gente na rua. Sendo mais um no dia 17. Tem que estar em Brasília. Para que o STF sinta, saiba, que não pode dar um golpe no povo soberano. Na vontade soberana, que é a vontade democrática do Estado de Direito. Quem não está satisfeito, espera dois anos e, por favor, imploro, mais uma vez, junte-se a nós na luta por uma Constituinte já. Porque todo o povo brasileiro quer reforma política. Ficou claro? É parlamentarismo? Ok. Mudança na Constituição primeiro. É recol? Beleza. Ok. Mas mudança na Constituição primeiro. Porque, senão, nós vamos passar um vexame mundial. Povo brasileiro, de corpo presente, não pode permitir esse golpe contra o Estado de Direito. Não pode permitir a continuidade desse Estado de Associação. Se depender de mim, não vai ter golpe. Não vai ter luta. Capim pra frente. Nós estamos já calejados. Nós já sabemos parejar o golpe. Nós farejamos o golpe de longe. Nós temos experiência com isso. E isso está acontecendo novamente. Por isso, é importante que nós nos levantemos. Que cada um de nós vá à Brasília no domingo. Que cada um de nós some onde possa somar. Porque não há nada que esteja ao nosso alcance, senão somar. Somar os muitos que somos. Os muitos do povo. Muito bem. A professora falou sobre os juristas. Os juristas que estão do lado do golpe. Mas, ora, quando é que os juristas não estiveram ao lado dos golpes? Os juristas estiveram ao serviço de todos os golpes, de todas as subversões da ordem constitucional democrática, neste país, no século XX. Nós vivemos uma defesa do direito, mas uma defesa do direito democrático. O que está em jogo agora não é apenas uma regra democrática que está sendo fingida, uma regra da Constituição, mas é o direito que nós queremos, o direito que nós exigimos continuar vivendo. É o direito democrático. É em favor disso que nós nos levantamos, não de qualquer direito, mais que o direito democrático. É um momento bastante complexo, mas também pode ser uma oportunidade de crescimento da nossa sociedade. Quando eu era jovem, falar em política na rua, falar em política nos bares, era ser demodê, era estranho. Isso vem mudando. Isso mudou porque a nossa jovem democracia hoje já não é tão jovem. Nós tivemos quantas eleições para o presidente antes de 89? Reais. Não as do Cabreiro. Nós tivemos 45, 50, 55, 55, 56, 60. Pois um golpe militar tacanho, patrocinado pela elite brasileira, patrocinado pelas classes médias urbanas brasileiras, que são conservadoras, sim. Patrocinado por juristas, mas também pela mídia, pelo empresariado, pelas pessoas que não aceitam a emancipação popular, pelas pessoas que apostam na exclusão social, pelas pessoas que se sentem mais do que as outras, pela sua condição financeira de classe média, classe média alta, classe alta. O preconceito está na alma de cada uma dessas pessoas. Eles têm preconceito com os outros. Eles se entendem, por ideologia, que eles são superiores à maior parte da população, e que eles têm direito a isso. Isso é o mais grave no discurso da direita brasileira. Isso é o mais grave no discurso golpista. O golpe é dado contra aquele que defende a população brasileira. O golpe é dado contra o país. Foi assim em 64 e é assim agora. Só que agora há uma diferença grande. Nós não temos um presidente há três anos, como em 64. Nós não temos um presidente progressista, brasileiro, que luta pelo povo como um todo, como a gente tinha em 64, há três anos no poder, e há um ano com exercício pleno do poder, como com o João Rolando. Hoje nós viemos de 14 anos de mandato, 13 anos de mandato popular no Brasil. A gente vem já em um terceiro mandato popular no Brasil. Há um conjunto de pessoas que se dizem e estão preparadas para defender a legalidade no Brasil. Há um conjunto de pessoas que se dizem e estão efetivamente preparadas para defender um valor e uma instituição que é caríssima a qualquer estado do mundo, que é a democracia. Durante a nossa onda de prosperidade da década passada, essas pessoas se esconderam. Elas foram para as suas casas. Mas, se você pensar em algum amigo seu que é dessa banda, você vai ver que mesmo em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ele ainda continuava falando contra os movimentos populares. porque isso está na alma dele, está no coração dele. Como está no nosso, defender o povo brasileiro. Como está no nosso, defender a democracia no Brasil. Como está no nosso, defender o pluralismo, a igualdade. Isso tem que estar dentro da nossa alma quando a gente for participar em Brasília. Isso tem que estar dentro do nosso coração quando a gente for defender a democracia do nosso país e uma eleição ganha no voto. Nós temos que ter firmeza de propósito agora. Agora é a hora da firmeza de propósito. Agora é a hora da união dos movimentos populares. É a hora de ir para a rua e dizer não vai ter golpe. Eu queria destacar um aspecto que me parece bastante relevante que tem a ver com a interferência dos poderes sobretudo do poder judiciário neste episódio do impeachment que nós estamos vivendo. Me parece que é preciso observar esse fenômeno num contexto bastante diferente de Estado Democrático de Direito daquele que foi quando surge, na década de 50, o decreto sobre os crimes de responsabilidade e como isso tem sido hoje manejado pelo poder legislativo neste caso concreto. Me parece que o que nós estamos vivendo é um simulacro de processo, processo administrativo no seio do poder legislativo para usar essas regras legais, regras constitucionais, para consumar algo que já está previamente decidido. E é nesse sentido que me parece que entender qual é o papel do poder judiciário em impor não somente limites do ponto de vista daquilo que nós conhecemos como assuntos única e exclusivamente de cunho político me parece que tem uma nova dimensão no nosso Estado Democrático de Direito. Considerar questões que são assim chamadas de pedaladas fiscais, que não obstante a, digamos, relevância que elas devem ter do ponto de vista do direito financeiro, mas dizer que estas são hipóteses que estariam reconhecidas na Constituição Federal para gerar uma decisão de absoluta excepcionalidade que é a ruptura de um mandato eleito me parece que isto não está retratando o que a Constituição Federal implicaria como condição necessária para a hipótese de impeachment. O impeachment é um processo, não é uma decisão. O impeachment é um caminhar que parte desde o pressuposto de uma causa que legitime esta, que leva a esta consequência de impeachment até mesmo a um conjunto de garantias processuais que neste caso concreto, no meu sentido, também não estão sendo atendidas. Basta vermos os tipos de motivações que foram colocadas no voto de 125 laudas do relator da comissão que na semana passada entendeu pelo caso de sim, de impeachment, motivações no bojo dessas motivações, questões que não foram sequer discutidas ao longo do processo. E muitas vezes vem à tona isso que é a verdadeira razão do impeachment, ou seja, um descontentamento com o tipo de gestão que vem sendo realizada pela Presidenta da República. Então, nesse sentido, eu queria também endossar as observações dos colegas que aqui já foram feitas, que me parece que nós não temos condições, segundo o que diz a Constituição, para um processo de impeachment. Dito isso, me parece que seria caso de, no momento histórico, o Poder Judiciário imiscuir-se sim no mérito de uma decisão como esta. Nós temos princípios democráticos muito claros na Constituição Federal que autorizariam essa interferência, porque aqui o que nós estamos fazendo é, através desta falsa utilização do poder legislativo, justificar uma decisão que não tem substrato do ponto de vista jurídico para que seja considerada uma hipótese de cabimento de impeachment. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Eu vim aqui hoje para participar desse ato com a tarefa, com a missão de ler a vocês uma carta aberta que foi subscrita por um grupo de juízes, um grupo de juízes do trabalho que, inconformado com esta situação, começou a discutir e começou a conversar de uma maneira muito simplória e isso acabou evoluindo para a produção de um documento. É uma carta aberta aos cidadãos brasileiros em defesa da democracia, da legalidade, da Constituição e dos direitos como Estados. Os signatários dessa carta aberta, magistradas e magistrados do trabalho, preocupados com a gravidade do momento histórico e institucional do país e, particularmente, com a possível ruptura do Estado democrático de direito, venham a público ponderar, advertir e assumir compromisso com a democracia brasileira e com a implementação das promessas constitucionais de construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Primeiro, ponderamos aos cidadãos que, na busca da efetividade das decisões judiciais, os magistrados tomam diariamente decisões que relativizam a proteção da intimidade e da privacidade das partes. Todavia, no exercício imparcial e sereno da atividade jurisdicional, o juiz do trabalho, consciente do seu dever constitucional de guardar e bem utilizar as informações obtidas, sigilosas ou não, jamais expõe o conteúdo das provas colhidas e das informações que não envolvam diretamente a construção da solução no caso concreto, ainda que público o processo. Outra, não pode ser a orientação de um judiciário comprometido com rigoroso respeito às garantias fundamentais expressas no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Reafirmamos assim o compromisso constitucional de buscar sempre a efetividade dos processos, sem expor a vida privada de nenhum cidadão à execração pública, pois justiça não é e jamais será instrumento de vingança ou retaliação. Juízes, não somos de seis. Esclarecemos que a atividade jurisdicional, especialmente aquela voltada à construção dos direitos sociais nas suas várias dimensões, apoia-se no arcabouço constitucional, sem que magistrados possam prescindir do respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à defesa ampla. A magistratura trabalhista atua sempre como pacificadora social, diante dos mais diversos conflitos nas suas variadas dimensões. Jamais opta por se afastar do cumprimento das regras que regem o processo judicial, a exemplo da relativização das garantias fundamentais de todo cidadão sob o argumento de gravidade dos fatos ou extensão do dano. O país dispõe de uma Constituição Federal e de um complexo de leis que possibilitam a resolução dos conflitos de maneira justa e equilibrada. A nossa formação e atuação cotidiana reafiram aquilo que o ministro Teoriz Avast do STF declarou recentemente. O papel dos juízes é o de resolver conflitos e não o de criar conflitos. A paz social é o nosso norte. salientamos que a estruturação de um sistema de justiça só se torna viável com a garantia da independência dos magistrados. Pedra angular do sistema constitucional de 1988. Entretanto, a independência não pertence singularmente a qualquer magistrado. Ela é atributo do juiz constitucional que cotidianamente assume a tarefa tão elevada quanto crítica de guardar a Constituição da República em todas as suas dimensões a despeito das suas conjecturas e sentimentos pessoais. O juiz constitucional é independente para que a população possa exercer a sua liberdade inclusive quando pressionado pelos choques emotivos e convencionais criados pelo poder econômico que controla os grandes meios de comunicação social e manipula as informações ao sabor dos seus interesses. Juízes decidem de acordo com suas convicções pessoais, porém, dentro dos limites da estrita legalidade especialmente em matéria criminal. Não há como em direito justificar os meios com os fins pretendidos e menos ainda albergar simpatias e antipatias políticos partidárias em decisões judiciais. A corrupção é uma chaga que assola o nosso país há séculos. Deve ser combatida de forma intransigente por todos os brasileiros que devem propagar a ética, a justiça social e a moral acabando com a injustiça e o desvio de dinheiro público. Contudo, não há combate válido à corrupção fora das regras do devido processo legal e dos princípios morais da ética que não podem ser distorcidos. Juízes constitucionais não precisam do apoio da opinião pública ou da sociedade em geral para decidir ou impulsionar processos. Ao revés, devem desconsiderar esses apelos sempre que se apresentarem em clara e manifesta contrariedade às normas e garantias constitucionais. A independência é o nosso valor ético supremo, o que nos assegura a posição de decidirmos contrariamente ao pensamento da grande mídia e da maioria das pessoas, porém, de acordo com o direito e a ordem jurídica. Assumimos o compromisso cívico de alertar os cidadãos e os juridicionados de que soluções extremadas e apaixonadas assumem na história a qualificação de prática de injustiça absoluta com grave retrocesso político, constitucional e social. No direito do trabalho, tal injustiça certamente alcançará num futuro muito próximo os direitos e as garantias trabalhistas duramente conquistados e agasalhados na Carta Política de 1988. Dizamos que dentro do Estado Democrático de Direito somente se limite o processo de impedimento do Presidente da República se observar à disposição do artigo 85 da Constituição Federal. Sem a prática de crime de responsabilidade não se pode cogitar o afastamento do chefe do Executivo democraticamente eleito. Por fim, convidamos todos os cidadãos de todas as profissões à reflexão sobre os últimos acontecimentos divulgados pela imprensa que revelam com a ruptura do devido processo legal e um linchamento público de pessoas sem que lhes tenha sido dado sequer o direito ao contraditório. Isso não significa por óbvio qualquer tipo de conivência com práticas ilícitas as quais devem ser objeto de apuração e punição dentro da estinta legalidade. É necessário resgatar com a máxima urgência o respeito às leis do país para que todo cidadão seja julgado com estinta observância das regras constitucionais e infraconstitucionais. Os registrados brasileiros do século XXI são garantidores e co-implementadores dos direitos constitucionais da população brasileira, assumindo uma complexa função institucional, de interpretar o texto constitucional e o sistema jurídico infraconstitucional em direção ao cumprimento dos objetivos permanentes da República Federativa do Brasil. Desafio tão monumental implica aumentar a cultura de convivência crítica e científica com a sociedade civil, o espírito de cooperação e o esforço institucional e individual para suportar estar em posição contra-hegemônica. Isso pode implicar usar com maestria a boca e os ouvidos. Jamais o silêncio. Muito obrigado. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Um... antoioh um... 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 Obrigado.